Boa noite, gintos pitaleiras, é o meu até ver-vos saudar, como o bailo das cinco ribeiras, que aqui acabou de dançar. Seja o lugar de onde vier, a gente guia-me e me acalmas, para a feira de Agroté, eu peço uma salva de palmas. O mar que sejas, qualquer naval, o mar que sejas, qualquer naval, o mar que sejas, qualquer naval. Minha ideia aqui se renova, diga-os que serem se estão bem, oxalá que tenhamos uma feira nova, para o ano que vai. Minha ideia é sempre bem correta, o improviso não tem enganos, mas se for como a nossa reta, só daqui a dez anos. Boa noite, crianças, que eu vejo que salvar é bem normal. A vocês eu peço um desejo, que defendem o carnaval. Sentados são as emoções, oh crianças à minha beira, que defendem as tradições deste povo da terceira. Curioso da forma que se empanha, vamos ver se Andréia Cardoso já encontrou a franga. Da forma que tu respires, usando as mesmas partes, e se o nosso Joaquim Pires já encontrou o estomago. A Deus povo, com sentido, a Deus povo da minha luz, estou feliz por ter nascido na terceira de Jesus. Oh terra, sem ter igual, com o brilho, não vai profundo, rainha do carnaval, nas sequer partes do mundo. Para quem está presente, a Deus povo, vou com virtude, para aquele que está doente, Deus lentei a vida e saúde. Para aquele que está distante, minha gente, estou espitaleira, também canta ao imigrante, que não se esquece da terceira. A Deus salva, diz o cheiro, onde o carnaval é de clube, e a moda da terceira, para todas, a saúde, a saúde. A Deus salva, diz o cheiro, onde o carnaval é de clube, e a moda da terceira é bom.